MOTOCICLISTA Ser um motociclista é uma escolha pessoal. Não há cartões de sócio ou formulários de matrícula para preencher. Sua autorização viaja com você. Ela está fixada em seu chassi. Duas motos nunca são absolutamente iguais. E a cada vez que você dá partida no motor, você está mostrando ao mundo inteiro a intensidade de sua paixão. Seja por uma celebração do seu fabricante preferido ou a categoria de cilindradas com a qual você se identifica, estes eventos oferecem a chance de enfrentar pilotos que compartilham do seu engajamento.